A partir de hoje eu não uso mais aliança nessa casa É, bicho bonito, a coisa a partir de hoje você não fica mais aqui em casa não, viu? Tá vendo o que que tá acontecendo no meu dedo? O que é que tá acontecendo? Eu tenho alergia, tá firindo todo mundo Deixa de coisa, inseto ruim Eu não vou tá casada com um macho que quer tá pagando de solteiro não, vice Deixa eu te dizer uma coisa Pra que tu que não sabe Isso aqui não vai impedir de eu botar um H em tu não E é, a coisa minha também não impede não De eu botar um par de 500 em tu não, rapaz Se orienta A minha filha, eu tô sendo sincera, o que vale é o nosso amor Isso aqui não vale nada não É, mas o símbolo do nosso amor é aliança, bota no dedo, caminha Deixa de coisa, rapaz Tu casou no civil e na igreja porque quis, vice Do que adianta eu botar aqui na tua frente e quando eu sair de casa eu botar ela na carteira É o que, inseto ruim, botar na carteira? Tu vai colocar na carteira? Vou não Ah, sim Porque senão já sabe, viu? Minha paciência tá se esgotando Eu tô bom E tá Enfim Obrigado.